A nossa pauta aqui no Congresso não é uma pauta do governo, é uma pauta, estou sendo repetitivo para dizer que é uma pauta de interesse do Brasil. Quando sento naquela cadeira, represento aqui os 80 outros senadores e, obviamente, o Congresso Nacional. Então, nós temos que dar arte e normalidade ao Brasil. As manifestações de ontem, que eu já, inclusive, participei no passado de manifestações, que acham que é o direito de ir e vir, é livre a manifestação. Lamentavelmente, elas, alguns perderam o controle e terminaram depredando patrimônio público e colocando em risco vida de trabalhadores e trabalhadoras. Então, isso não foi um ato contra o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é o símbolo da democracia brasileira, é a representação do povo do Brasil. Então, eu acho com muita naturalidade as manifestações. Eu só lamento que elas tenham, né, pessoas tenham perdido o controle. Eu sei que, tenho certeza que os organizadores não desejavam isso, não desejavam a perda desse controle, não era esse o objetivo. Mas, lamentavelmente, o que nós assistimos depois foi a perda do controle e depredação do patrimônio público e correndo a risco a vida dos manifestantes e dos trabalhadores e trabalhadoras que estavam nos ministérios. Então, o Congresso Nacional vai dar, fazer o que tem que ser feito, normalidade, trabalho, que é o nosso objetivo.